e você que vai receber uma visita em casa está sem inspiração e não se preocupa que hoje eu trago uma receita muito simples de um sanduíche muito gostoso com poucos ingredientes que você sempre tem na sua cozinha olá eu sou Sima Chodri e bem-vindos ao meu canal hoje vamos fazer uma receita de um sanduíche que é muito popular na Índia você vai achar nos todos os cafeterias na hora de lanche esse é nosso sanduíche predileto bom então vamos para nossa receita e aqui eu peguei cebola pimentão e tomate tudo bem picadinho peguei aqui o pão que eu tirei a borda e quando se torra pão com borda a borda fica bem dura e machuca então eu gosto de tirar a borda quando eu torro o pão e peguei creme de leite agora vou misturar todos esses legumes e aqui eu já coloquei todos os legumes aqui se você gostar demais você pode acrescentar mais legumes mais variedades né tipo repolho milho verde cenoura ralada aqui vou colocar sal ao gosto e vou colocar um pouco de creme de leite se você não gosta de creme de leite você pode usar maionese mais ou pode usar iogurte iogurte sem soro iogurte tem que ser bem bem grosso para você usar aqui você pode misturar tudo muito bem e agora você vai pegar uma fatia de pão e vai espalhar muito bem aqui eu peguei bem pouquinho né eu peguei uma colher de cada legume eu uma colher de tomate uma de cebola um de pimentão na verdade eu peguei tomate um pouco a mais e pronto vou fechar com a outra e vou levar a sanduícheira aqui a minha sanduícheira já está pré aquecida e eu vou colocar sanduíches coloquei um pouco de manteiga aqui vou colocar outra e agora nesse outro lado também vou passar um pouco de manteiga a manteiga deixa um sabor bem gostoso do sanduíche e também dá um cor dourado muito bonito agora vou fechar e vou esperar a sanduíche ficar pronto vamos agora ver nosso sanduíche já está pronto ó vou tirar daqui da sanduícheira e vamos agora ver como que vamos servir sanduíche as sanduíches já estão prontas e agora vamos cortar no meio quem já acompanha canal já sabe que eu gosto de cortar sanduíches no meio né diagonal vou agora mostrar para vocês aqui como que tá um sanduíche bem bonito e bem gostoso não pode deixar de fazer que todas as suas visitas vão adorar você pode servir esse sanduíche com molho verde que tem essa receita no canal vou deixar link em descrição ou pode servir com ketchup um ótimo café de manhã um ótimo lanche da tarde eu espero que você gostou da receita não deixa de dar joinha deixa os comentários e até mais com mais um vídeo